Pessoal, a gente tá fazendo um vídeo, gente, aqui pra nosso canal no Youtube Nosso canal Helio Albuquerque Fica até o fimzinho do vídeo, pessoal Aqui a gente tá na cidade de Presidente Sarney Tamo no estado do Maranhão E vamos pro que interessa É... A gente tá aqui na praça Vamos fazer a filmagem aqui, ó Praça da Família, pessoal Aqui, ó Praça da Família Vamos fazer um vídeo aqui pra nosso canal no Youtube Nosso canal Helio Albuquerque, gente É... A gente sempre tá em diversas cidades No nosso Nordeste, no nosso país Sempre tá deixando os registros É... Fazendo filmagem de praças, de ciaçudes, de barragens, de rios, de estradas E, enfim É... Sempre tá fazendo vídeos novos pra nosso canal É vídeo simples, mas é vídeo feito de coração Fica até o fimzinho do vídeo Que é bacana, é legal Que praça linda, gente Praça bem organizada Aqui estamos na cidade de Presidente Sarney É... É... Na Baixada Maranhense Aqui, pessoal Vamos filmar aqui pra vocês verem, ó Muito organizada essa praça aqui, ó Vocês tão vendo aqui Fica até o fimzinho, pessoal Vocês que não são inscritos Se inscreve no nosso canal Dá o like É... Comenta Comenta também que eu respondo a vocês no comentário Deixa seu like aí Nos comentários Diz de onde você é Pra mim mandar um... Pra mim responder aí A gente responde todos os comentários Faz o máximo possível pra responder os comentários Agradecer muito, gente Vocês inscritos A gente tá com 7.170 e alguma coisa de inscritos Se Deus quiser Chega já os 10.000 inscritos Tá aqui os brinquedos aqui na praça Aí, ó O parquezinho aqui na praça Muito bem organizada, gente Essa praça Estamos aqui na cidade de Presidente Sarney Estado do Maranhão Na região da Baixada Pertinho aqui da cidade de Pinheiros E valeu, pessoal Até o próximo vídeo, gente Que Deus abençoe Com muita paz e muita saúde E todos vocês A gente tá passando aqui na cidade de Presidente Sarney Deixando um registro Fazendo um vídeo Pra ficar registrado em nosso canal do YouTube E valeu, pessoal Que Deus abençoe Mais uma vez A todos nós A nossa família Sempre que a gente passar em lugares diferentes A gente vai filmar A gente vai gravar A gente vai deixar o registro Da localidade Da vila Do interior Da cidade E, enfim Nosso canal é um canal educativo Feito com Muito carinho pra vocês Vocês que não são inscritos Inscreve no canal, gente Eu conto com a ajuda aí de todos vocês Pra gente chegar rapidinho Aos 10 mil inscritos Tá faltando pouquinho E é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo, gente Que Deus abençoe a todos nós Valeu E aí, gente E aí, gente Tchau, gente